Oi, 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 oi E aí, guinfunk insano Se importaria fosse remédio Seu canal seria farmácia, caciu Oi, 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 oi Di anto vai, di anto vai, di anto vai, di anto vai, di anto vai vi me ubocando Então tu vai vi me ubocando Ainda falou que o magrinho parecia angolano Ainda falou que o magrinho parecia angolano E não chega no baile a novinha e seseta A buceta dela pisca O grupinho de amiga começa a brigar Pra ver qual que vai me dar Eu não quero saber que essas puta é unida Eu só quero tacar pica Pega a visão que o Danny vai falar pra tu Pega a visão que o Danny vai falar pra tu É muito a séria que a Júnia tá querendo o mesmo piro É funk insano, tá? É funk insano, tá? É funk insano, tá? Oi, 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 oi Então tu vai, então tu vai, então tu vai, então tu vai vir me bocando Então tu vai vir me bocando Ainda falou que o magrinho parecia angolano Então tu vai vir me bocando Então tu vai vir me bocando Saca, musaca, 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 musês, oi, 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 oi Só lá pica no pica, no pica, no pica, no pica, no pica, no pica, não põe Saca, musaca, 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 musês, oi, 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 oi E não chega no baile a 960, a buceta dela pisca O grupinho de amiga começa a brigar, pra ver qual que vai me dar Eu não quero saber que essas putas é unida Eu só quero tacar pica Pega a visão que o Dani vai falar pra tu Pega a visão que o Dani vai falar pra tu É muita xereca junto, tá querendo o mesmo piro É muita xereca junto, tá querendo o mesmo piro É muita xereca junto, tá querendo o mesmo piro